Mais um vídeo sobre a flora nativa do Brasil e dessa vez é com a panaceia, então eu vou mostrar as principais características dessa planta para que todos consigam reconhecê-la com facilidade e falarei das suas propriedades terapêuticas. A panaceia também pode ser chamada de braço de preguiça e outros nomes que podem variar conforme as regiões. Então se você conhece essa planta, já diz aí no comentário como ela é chamada na sua região. Ela é uma espécie originária e exclusiva do Brasil. Ocorre de forma nativa da Bahia até São Paulo pelos biomas Cerrado e Mata Atlântica. A planta tem porte de arbusto, geralmente até três metros de altura. Aqui ela nasceu espontaneamente em um local bem fresco do terreno, então parece que ela gosta de ambientes mais úmidos e sombreados. O caule da planta fica recoberto por esses pelos compridos, principalmente na parte superior e são pelos macios e deixam o caule com essa tonalidade parda ou acastanhada. As folhas são pecioladas e apresentam filotaxia alterna espiralada. Veja que ficam folhas por toda a volta do caule formando uma espiral. A folha tem um aspecto muito bonito, é bem grande e de cor verde brilhante. É um pouco áspera na face de cima e a margem é totalmente inteira, sem recortes. Já a face de baixo é de cor verde esbranquiçada e com textura mais sedosa. E aqui temos a inflorescência da panaceia. Essa aqui as flores já secaram e caíram, mas elas surgem nessa estrutura muito peluda que lembra até braços do bicho preguiça. Aqui na ponta ainda tem algumas flores secas, mas eu estou colocando uma foto para vocês verem como é a flor, possui forma de estrela e as pétalas são esbranquiçadas. E é aqui que surgem os frutinhos, eles são bagas globosas e amarelas e ficam bem escondidos entre esses pelos. Agora eu vou falar sobre os benefícios. A panaceia é utilizada como planta medicinal sob a forma de chá, compressas e banhos para auxiliar na cura de muitos problemas de saúde. Na literatura científica são constatados usos contra doenças de pele, pisoríase, infecção urinária, cálculo renal, problemas digestivos, úlceras, arritmia cardíaca, usos como planta diurética e como depurativo do fígado e sangue. Aliás, se você já fez uso da panaceia, deixe aí seu relato nos comentários sobre a eficácia dessa planta. Sobre as propriedades medicinais que já foram comprovadas por estudos, consta que a planta tem ação analgésica, anti-inflamatória, antioxidante, gastroprotetora, antiúlcera, vasodilatadora e antifúngica. Então esse foi o vídeo da panaceia, uma planta que além de ter uma folhagem muito bonita e que serve como planta ornamental, ainda serve como planta medicinal. Compartilhe aí esse vídeo com quem gosta de plantas e se inscreva no canal que sempre estarei fazendo vídeos sobre esse tema. Grato por assistir e até o próximo vídeo. Brasileiro